O capítulo 1129 chegou e com ele nós damos continuidade ao entre aspas arco de Elbath Mas em seu final nós talvez realmente comecemos o arco de Elbath como queremos Também vemos a continuação da história de capa de Yamato Onde eu tô achando que essa porra não vai dar nada infelizmente Eu acho que ainda vai ter um plotzinho, talvez com o Queen ou o King Mas tá complicado Mas sem mais delongas, bora pro capítulo Começamos o capítulo de onde o último parou Com o falso deus do sol entrando no seu diorama de Elbath Perseguindo os chapéus de palha E dá pra ver aqui o esquisitão que ele é Com ele não conseguindo esquecer que o próprio tempo dele é o seu quarto E que os seus servos ferozes na verdade são seus mascotes Que era o que eu falei no último vídeo Que eu achava que esse cara ia ser um esquisitaço, um bizarro Que queria parecer ter alguma coisa com esse mundinho em miniatura que ele criou Então nós conseguimos ter uma dimensão bem exata de qual é o tamanho desse bicho Sendo realmente enorme mesmo entre gigantes Com ele não entendendo porque seu próprio gato está ajudando o chapéu de palha E quando eles perguntam se ainda falta muito O Usopp vai pegar a planta sendo que a Nami simplesmente joga ela fora e fala que ela memorizou tudo E começa a botar pro Luffy todo o mapa extremamente fidedigno de que eles viram na planta Mostrando que as nuvens são apenas algodão suspenso e coisas do tipo E cara, isso é um detalhe que eu achei muito do caralho Esse começo de Elbath tá meio lento, tá meio que se construindo uma trama e tal Mas eu acho que uma coisa que o Oda acertou muito é resgatar o sentimento de tripulação Que era algo que a gente não via há muito tempo Desde o começo do Time Skip, fala a verdade Porque quando a gente entra no novo mundo A gente já entra na trama do LoL pra pegar os imperadores A tripulação se separa inúmeras vezes E as coisas começam a se tornar muito grandes, muito rápido E meio que a gente perdeu aquele feeling, aquele sentimento da tripulação unida Todo mundo ali no barco e tudo mais E esse começo de arco, mostrando todos eles juntos Principalmente a tripulação OG, pré-Robin É muito maneiro ver as interações entre eles Tudo que eles fazem, o que eles conversam É muito legal ver essa galera que tá há um tempão junto Realmente se portando como uma tripulação pirata E ela é claro de dar a ênfase que a Nami precisava Que é no ofício dela né A gente já tava esquecendo que ela é uma cartógrafa Que ela é pica dos mapas e tal Porque desde algum tempo a gente tá mais focado nos poderes E no power scaling dos personagens E a Nami com os eus, que legal Do que realmente a posição dela na tripulação Que é de cartógrafa, de navegadora Que é uma coisa que ficou deixada um pouco de lado nesses últimos arcos E é maneiro ver pelo menos uma referência do quão pica ela é Então o Oda ele meio que entrega de mão beijada pra gente Aqui a planta né A visão da Nami sobre tudo que a gente pode ver desse diorama Em relação ao quarto do Guri também Ele então mostra que aquele cajado do sol dele Na verdade era uma rede pra pegar a borboleta do Bob Esponja E ele fala que originalmente aqui era uma prisão para gigantes Que parece que esse cara, bom, se apropriou E além de tudo ele fala como um samurai O Sanji até brinca, ele fala de Gozaro por algum motivo Ele tenta capturá-los com a rede, mas ouro e Sanji dão conta com facilidade Consegue soltar todo mundo Então quando o Deus do Sol fala Irmão, vocês estão fodidos Vocês vão passar pelo domínio do Deus das orelhas A gente vê o esqueletinho do coelhão que a galera já comeu Mostrando que esses caras não são brincadeira Então o falso Deus do Sol começa a pensar que eles derrotaram o coelho dele E lembra do seu verdadeiro nome Meu Gold Bunny Então ao invés de chorar e se espernear Na verdade ele começa a rir E falar que esse é um mundo mesmo Uma grande história está se desenrolando E criando vida própria no meu jardim em miniatura E nesse mundo que eu criei O mal apareceu E heróis estão nascendo Aparentemente esse cara tem realmente um fascínio Com o storytelling e criação de mundo Sendo que ele é um bizarro do cacete Continuando ele fala que esse é um teatro real E tem tudo sob seu controle Mas de repente A Irudin pôde reconhecer você como líder Mas eu não O que você fará agora? É tão cômico assistir isso O esforço de vocês me faz derramar lágrimas de emoção Que bom que vieram até mim Então ele fala o nome da maioria da galera que dá aí E esse sufixo taso no final É pra se referir a um personagem fictício Que você tem muito apreço Então ele já está realmente considerando Lufus, Orunami e Usopp Como personagens do mundinho que ele criou Nesse momento começamos a ver o flashback De como tudo isso aconteceu Com o seu corvo trazendo o Sunny Junto com todos eles Com ele percebendo que esses são os chapéus de palha E diz ali que os piratas guerreiros gigantes Deveriam estar guiando eles Isso que é muito interessante Aparentemente meio que correu a notícia por toda a Elba Que os piratas guerreiros gigantes Estavam realmente indo em direção a Egghead Para salvar os chapéus de palha E eu devo dizer que é uma coragem do caralho Esse cara pegar eles Mesmo sabendo disso Ele vai se fudar Ele diz que se eles vieram de Egghead Provavelmente passaram pela névoa do sono E agora vemos com mais clareza Que esse cara é Rhode O navegador dos novos piratas Piratas de guerreiros gigantes O bando do Hyrule Jin Inspirado nos piratas guerreiros gigantes De Dory e Brog E que inclusive faz parte da frota dos chapéus de palha E é interessante essa névoa do sono Porque Elba está em uma região chamada Warland O território da guerra Então é capaz que Elba tenha meio que defesas naturais Que impeçam as pessoas chegarem lá Por exemplo essa névoa do sono Então nós vemos exatamente a relação dele com o Hyrule Jin E com os chapéus de palha Dizendo que Hyrule Jin sozinho decidiu que ia seguir Luffy E ele queria que todos nós fizéssemos o mesmo Mas nós? Guerreiros fortes de Elba Seguir um mero humano? Esse cara não tem um pingo de orgulho? E muita gente estava teorizando Quem era o falso deus do sol Alguns poderiam achar que era o Loki Outros poderiam achar que era algum gigante Que a gente já tinha visto em algum momento Tinha até teoria que seriam duas crianças gigantes Uma em cima da outra Tipo batutinhas Mas eu falei no meu vídeo passado Que eu acreditava que ia ser um Zeninguem Um cara esquisito Que vive nesse mundinho da lua dele E eu quase acertei né Mas eu devo dizer que por mais que o Rhode Seja um personagem assim Que até então é desinteressante E muito pouco desenvolvido Eu achei maneiro a discussão que ele traz De todos os novos piratas guerreiros gigantes O Rhode é o cara que a gente menos conhecia Porque por mais que a gente não conheça muito dos outros Pelo menos a gente conhece o Hyrule Jin Por causa de Drez Rosa Mas a gente viu Gerd e Goldberg Os outros piratas da tripulação do Hyrule Jin Ajudando ele a coletar os livros lá em Ohara E o Rhode não estava lá O que já era indicativo Que talvez esse personagem Não era tão chegado ao Hyrule Jin assim E vamos parar pra pensar um segundo E nos colocar no lugar do Rhode Você é um gigante Criado na terra dos gigantes A terra dos guerreiros mais fortes do mundo E aí você e seus amigos se juntam Para criar uma tripulação Emulando uma das tripulações mais temidas dos mares Que abalou todos os lugares que pisou Que eram os piratas guerreiros gigantes E aí você quer trazer pro mundo Esse tipo de tremor de volta As pessoas temerem os gigantes E aí a primeira coisa que você faz É se tornar um mercenário da Bugs Delivery Que na época era a maior organização mercenária do mundo De One Piece E vocês e os amigos se tornam os top mercenários dessa organização Ganhando bando de contrato foda Ganhando dinheiro pra caralho E vocês estão moleque na crista da onda E aí do nada O seu capitão sai pra um torneio Pra tentar pegar uma fruta do diabo No caso a Mera Mera Nomir E quando ele volta Ele não só volta sem poderes e derrotado Mas também fala pra você Que agora ele tá servindo um humano E um humano jovem Sem muita estrada E ok Ele pode ter feitos icônicos Representar periculosidade Mas ele não é alguém com a carga Que um gigante respeitaria Por exemplo Pelo menos naquela época né Pós Dresdrosa E no momento que ele se compromete Com a tripulação do Luffy Ele sai da Bugs Delivery Encerrando com toda a renda que você tinha Toda a fama que você tinha De serem os melhores mercenários Da maior companhia mercenária do mundo Então assim Tem como você culpar ele Por ter tido essa reação Eu acho isso maneiro Porque tira aquela parada Da nossa ideia Que o Luffy é Meu irmão Qualquer pessoa que olhar o Luffy Vai querer ficar com ele Vai respeitar ele na hora Aí todo mundo quer ser A tripulação do Luffy Não é bem assim camarada E eu achei um bom resgate aqui De um personagem que na minha opinião Não seria utilizado pra nada Eu achei legal ele utilizar o Road aqui E mostrar essa dicotomia de laços e tudo mais Mas lembra que eu falei que dá pra entender ele? Então esquece Porque na verdade Esse cara é um bizarro Acho que já tava claro Mas ele foi um nível a mais O que a gente vê Que quando ele pega o Luffy E a Nami Ele começa a chamar ela de rainha E fica todo Uhuhu E a gente sabe que esse cara Despiu ela E botou roupas novas O que deixa tudo mais bizarro Além é claro De botar eles pra dormir de novo Prisão nele Ele não disse que ali é uma prisão gigante É bom que fica ali mesmo Então quando ele tá pensando nisso Nami já carregou o Zeus E então mandou um Raitei na cabeça dele E emulando ali um pouco do Elthor de Enel Que eu achei muito maneiro Já que Enel é um dos personagens mais cotados Para retornarem em Yuba E eu achei essa cena também muito foda E muito significativa Porque a Nami aqui não precisou do Sand Ou do Zoro pra bater nele E ela foi lá com o poder dela Que ela conquistou E deu uma relampejada na cara desse otário Isso é foda, cara Isso não é simplesmente uma demonstração de poder Isso é um desenvolvimento de personagem Não se tornar mais dependente Fazer por si Ela foi, de certa forma, abusada por esse cara Então ele que se for Com um falso deus do sol Ou Roge Lidado no momento Luffy carrega seu gomo-gomo Pra eles saírem do país dos blocos E então nós vemos a reação da galera Zoro falando que já tava na hora Sandy falando que esse cara mereceu E o Zop rezando e falando Por favor, que o lado de fora seja Yubath E sim, o Zop Eu também estou rezando Então, com o seu Kong Gun Luffy quebra essa culpa Essa prisão Essa porra E vendo o horizonte Bom, a gente só vai saber na próxima semana Esse plot dos países dos blocos E o falso deus do sol Se encerrou bem rápido Eu realmente acredito que Além daquele diorama Realmente será Yubath E vamos finalmente começar o arco de verdade Mas eu acho que Todos esses capítulos antes Tem coisas muito legais Teve um resgate Muito maneiro Na minha opinião Ao clima da tripulação Digamos assim E eu não acho que o Roge morreu Ou ele vai sair de cena Eu acho que ele ainda vai ser Um antagonista secundário Que vai dar uma dor de cabecinha Ainda no arco E quando chegarmos em Yubath É aquele um milhão de coisas Que podemos esperar Será que Príncipe Loki Vai dar suas caras? Será que aquele homem Na costa de Yubath Vai dar as caras? Será que vamos ver o resto Do Chapéu de Palha E os Piratas Guerreiros Gigantes Já estando na ilha Chegando e querendo saber Onde eles estão? Será que vamos ver Os Piratas Kid? Será que vamos ver Alguma menção A Big Mama e seu passado E como ela destruiu Yubath Por um dia? Mas de maneira imediata Eu acho que Yubath Vai ser bem amigável Ao Chapéu de Palha Eu acho que como eu disse Roge era só um esquisitão As pessoas não vão se portar Muito com o que ele acha E o Chapéu de Palha De forma geral Vão ser bem aceites Afinal eles tem O aval dos Piratas Guerreiros Gigantes Que são meio que lendas do local Mas se tem uma coisa Que eu quero saber E eu tô bem curioso Na verdade pra ver isso É a relação do governo mundial Com Yubath A gente explorou isso Com Wano Sendo Wano Um país isolacionista Mas que tinha ali O seu dedinho do governo mundial A gente viu a CP com o Orochi Por exemplo E eu quero saber Como é Yubath Porque a gente sabe Por causa da Mãe Carmel Que vários gigantes Foram vendidos Pro governo Toda aquela ala gigante Da marinha Tudo isso foi a Mãe Carmel Que vendeu Então eu acho que seria interessante A gente saber O quanto os gigantes Sabem Se eles já entenderam O que a Mãe Carmel Fez no passado Fazia um papel De uma velhinha legal Mas na verdade Ela tava coordenando Toda uma operação Isso é uma coisa Que eu acho que seria interessante A gente ver sendo explicada Se eles acham Que a Mãe Carmel É uma heroína Uma lenda da ilha Ou algo do tipo Porque isso ajudaria A entender também Por que os gigantes Eles são Entre aspas Amigáveis a humanos Mesmo em sua terra Pelo menos é o caso Do Shanks E a sua frota Os gigantes São meio amigáveis A humanos Por causa do que A Mãe Carmel Representou Sendo uma humana Tendo um orfanato Brigando gigantes Salvando os piados Guerreiros gigantes Quando precisou E blá blá Mas com certeza Toda essa confusão Vai chamar a atenção E eu quero ver Quem é o soberano De Elbeth Eu acho que o Príncipe Loki Ficou bem estabelecido Que ele é um príncipe Então será que teremos O Rei Odin Por exemplo Mas eu acho que Ficaria meio piegas Na minha opinião Mas comentaram no último vídeo Eu queria falar aqui Porque eu achei muito legal Essa teoria De que muita gente Tá considerando Que esse é o arco Do Usop De que essa será A ilha onde ele terá Um arco de desenvolvimento Profundo e tudo mais E a gente sabe Que o Usop Ele funciona de forma Que quando ele mente Ele é mais forte E quando ele fala a verdade Ele é medroso E qual é a figura Mais esperada De Elbeth Que é conhecido Como o deus da mentira Loki Então será que O Usop Irá conseguir Suceder As mentiras Metaforicamente falando Quando ele Derrotar Loki De alguma forma Superar Loki De alguma forma Será que é isso Que a gente pode esperar Desse personagem Eu só queria soltar Isso aqui Porque tematicamente Faz sentido O arco de Elbeth Teve um caminho Meio confuso Mas na minha opinião Acertou em coisas Que faltavam Muito tempo Na obra Eu já estava Meio cansado De ver todo mundo Super-Ultar Mega-Poderoso E só o Sandy E o Luffy Tendo realmente Um arco de desenvolvimento De personagem Eu sempre defendia A gente voltar Um pouco mais Para a raiz Para ver o que Realmente encantou As pessoas Nos primeiros episódios E tal Que era o feeling Da tripulação Você via que eles Eram uma tripulação pirata E você queria fazer Parte daquilo E na verdade Você se sentia Parte daquilo Por isso que é tão mágico Por isso que One Piece Se tornou tão magnético Não é à toa Que um dos episódios Mais bem falados De One Piece Dessa nova leva Foi no início Do arco de Egghead Aquele episódio Que aparece A Bonnie no Redemoinho E tal Quando está tendo A tempestade maluca A gente vê a tripulação Agindo como uma tripulação Sam e Desouro Se bicando E Sam das Velas Jimben no Timão Ali controlando Luffy cagando para tudo Só querendo saber de aventura E mesmo que eles Sejam desfuncionais E tudo mais A gente sabe Tudo que eles fizeram Para chegar até aqui A gente sabe Que mesmo eles sendo Todo confuso Eles ainda assim Por causa do tempo Por causa das relações Tem uma sinergia imensa E eles acabam fazendo Tudo certo Naquele momento Então eu lembro Que esse episódio Ficou bem marcado para mim Porque teve esse resgate Desse sentimento Da tripulação Sabe Mesmo que seja detalhe Mesmo que seja uma coisinha Na minha opinião Tudo isso engrandece muito E Elbaf está tendo cuidado Com isso Dando ênfase Por exemplo No ofício da Nami Mostrando que ela é Gente Ela é uma cartógrafa Ela é uma navegadora O sonho dela É fazer uma pamundi Caralho Então é óbvio Que ela consegue Decorar uma planta Em dois segundos Não é um desafio Para as personagens E por causa disso Eu fico confiante Elbaf é um arco Esperado Há anos E diferente de Egghead Que foi uma completa Surpresa Eu acho que Elbaf Está na mente de Tiro Oda Há muito tempo Então eu confio Que o homem vai canetar Como sempre canetou Se você chegou até aqui Meu muito obrigado Se você gostou desse vídeo Lembre-se Comenta Curta Compartilha Se inscreva no canal E se tiver pelo celular Dê uma hypada Isso me ajuda demais Um agradecimento especial Para Eles são os membros do canal Muitíssimo obrigado Por seu apoio Vocês são fodas demais E se você quiser ser Que nem esses paladinhos Do inferno de Dante Considere-se ser um membro Também É uma coquinha Uma cervejinha Que você deixa de beber no mês Indo assim Se tiver sombrando essa carteira Por favor Considere Tchau tchau